olá povo feliz tudo bem com vocês essa imagem vocês já conhecem viaduto severo ponte e viaduto severo aqui nós temos mais à frente está o viaduto e lá na frente a ponte eu vou levar para vocês as imagens diferentes nesse dia de hoje 27 de julho de 2022 nós temos dito e fizemos inclusive um vídeo falando sobre a possibilidade de liberar esse trecho da br381 aqui ao lote 3.1 município de antônio dias liberar esse trecho para quem estiver indo em direção ao vale do aço porque quem estiver indo em direção a belo horizonte vai utilizar a pista antiga ouvimos também que provavelmente neste ano ainda aliás neste ano está liberado estará liberado o viaduto ea ponte para quem estiver em direção a belo horizonte em direção ao vale do aço governador ou valadares terá o flotone e etc tá o que nós vamos fazer neste vídeo vocês vão acompanhar através da câmera no meu capacete é até o final vamos até o final deste trecho tá é vai ser um vídeo curto e vamos estar comentando alguns detalhes porém estaremos em direção a belo horizonte mas quando for liberado na verdade esta pista será usada para o para os veículos estiverem indo em direção com a governador valadares tá ok então vou me posicionar vou posicionar a câmera no capacete e e vamos nessa direção que é sentido belo horizonte porém quando estiver funcionando liberado os veículos vão estar passando por aqui tá ok vamos então conforme dito pessoal já estamos posicionados já com a câmera no capacete e vamos seguir nesse sentido para apresentar para vocês é a situação nesse dia de hoje é a empresa que é a brasil o pessoal está trabalhando para que seja possível cumprir a meta estabelecida e eu tenho dito também pessoal que na minha opinião esse barulho que eu fechei a fechei a visita do capacete eu tenho dito também pessoal que é o seguinte é como é de conhecimento de todos que é uma obra prevista aí para 30 anos todos os trezentos e todos os trezentos e todos os trezentos e todos os trezentos e vinte quilômetros de governador valadares a belo horizonte da br 381 então na minha opinião seguinte é se liberar dez quilômetros já vai estar ótimo né durante os 30 anos né 30 quilômetros é dez quilômetros vai liberando dez depois mais dez depois cem depois sei lá o fato é que tem muitos trezentos para você que não tem um costume de transitar por essa rodovia mas se você quiser saber é a situação do dia a dia dessa br 381 é só perguntar um caminhoneiro que todos os dias estão passando por aqui então vamos lá é esse local aqui a pista em concreto já estava pronta aí com as chuvas que aconteceram inclusive é esse local aqui não é não é nem foi a chuva desse ano não a chuva do ano retrasado que fez a interrupção né que deslocamento talude interditou né toda essa pista já em concreto deixa eu ver o local que eu tenho que descer aqui desse lado aqui ó vamos lá opa então aqui ó já já passaram o rolo compactador o rolo é bata curta né tá meio ruim aqui então pessoal é esse trajeto é esse trajeto que vai estar liberado então fazer um exercício aqui de logística agora tá eu acredito que do lado direito não estará liberado eu acredito pessoal que a rota vai ser esta aqui ó os veículos vão entrar aqui em direção a governador valadares aí vocês vão analisando aí ver se eu tô falando alguma besteira porque os veículos tiverem para Belo Horizonte eles vão continuar normalmente onde aquele caminhão branco está indo então vai continuar normalmente é a expectativa é que liberem este ponto aqui onde no ano passado o talude deslocou e interditou completamente a rodovia bom a outra alternativa eu acredito que seria o seguinte eles terão que mexer aqui é não tem nem como eu vou estar incorporando também o vídeo aéreo que nós fizemos desse trecho que percorremos neste neste momento tá aí você poder ver o vídeo aéreo e dar uma melhor compreensão do de todo o cenário tá aqui nós estamos indo agora em direção a timóvel então esses caminhões eles continuarão utilizando essa parte aqui da rodovia é acredito que o denite vá fazer é um trabalho de recapeamento aliás o exército fazendo esse trabalho né de recapeamento operação conhecida opa tapa o buraco 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 tá feio tá e é o seguinte outra informação é que o denite ele tem conhecimento de todos esses problemas que estão acontecendo aqui na BR 381 e outro detalhe outro detalhe eles estão monitorando também tanto é que vindo agora de Bela Vista de Minas eu encontrei com a equipe do denite eles estavam decolando o drone ali é onde em 2019 é o quilômetro 304 onde em 2019 a pista sentido a governador Valadares a ela estufou né houve o deslocamento do talude estufou a pista então a equipe do denite estavam lá agora com drone e eu perguntei para eles se tinha alguma novidade naquele local lá no quilômetro 304 então a resposta que me disseram foi o seguinte nós estamos apenas monitorando porque nós conhecemos todos os pontos da rodovia em que está sendo necessário que é necessário é a realização de obras porém naqueles pontos mais críticos nós já entramos com o plano de ação para evitar algo mais grave então essa resposta que eu tive desses dois técnicos ou engenheiros do denite aqui pessoal será a divisão tá os veículos que continuarão passando nesse túnel e quem estiver vindo vou utilizar essa pista aqui da nossa direita eu vou incorporar também um vídeo curtinho para que vocês é tem uma ideia melhor do que será feito neste trecho e lembrando que isso será feito antes do antes do início das obras em definitivo né da nova empresa que vai dar continuidade né que vai a partir do leilão que espera que aconteça este ano então a empresa vai assumir a construção da obra ok um abraço a todos vocês que assistiram nosso vídeo que assistem os nossos vídeos um abraço para o nosso amigo Edmar se gostar se gostar será que esquece alguém gente não tem como falar o nome de todos sinta-se todos abraçados se gostou do vídeo deixa o joinha se você não é inscrito se inscreva em nossa página e no mais se gostar 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 Tchau, tchau.